COS-SO-L! O último COS-SO-L da EM Rio, EM Brasil 2023. A herói que é Brasil e vem de Stav, Steves, Sushi, Jab, The Killer e Kajan! Êêêê! E a Vitality é Brasil e vem de Magistro do Free, Apex, Spinks e Zypul! Êêêê! Kajan... Mano, é uma final que tudo pode acontecer. Mas eu não sei, velho, eu acordei... Desde ontem eu tô com o sentimento que não tem como não dar herói aqui, velho. Apesar de não se apostar contra Zayu, né? Ó aí. Aqui acabou. Aqui acabou. 4 kills pro Zayu já, Gal. Você falou, ele ouviu, cara. O bicho é bom, velho. É duro, velho. É que assim, qualquer análise, ela tem que ser feita com base. Como que vem o Zayu e o Spinks hoje, né, velho? Se vier desse jeito, não tem muito o que fazer, velho. Vira um time que, literalmente, pode espancar qualquer outro time do mundo, velho. Então, é... É aguardar. Agora interessante, o herói que picou o inferno, que é o mapa que o Vitality joga muito bem. No início dessa Line Up era até o melhor mapa do Vitality, velho. Ó, fiz a matemática avançada aqui, viu? O herói que já ligou 14 mapas aqui no Rio de Janeiro. É coisa, hein? É coisa. Caramba, o jogo começa a ser eletrizante rápido. Já foi o pistol, já foi o segundo round. O time aí da Vitality tá quente. Velho, vamos, você vai ter que ficar... Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Olha aí. É faca, viu? É faca, é vídeo gravado. Isso aí é vídeo gravado, ó. Isso aí é vídeo gravado. Não, não, não. Ué? Não. Valeu. Valeu, valeu. Porra, eu achei que havia uma facosa mesmo. Mano, é muito louco, né? Mas assim, ninguém nunca teve a ideia de vir com esse notebook e fazer um videozinho gravado. E aí ele só dá o... E aí, tipo, uma faca, uma Dragon Lore. Sai uma Dragon Lore da caixa. Já pensou? É um vídeo. Aí, tipo assim, vai rodando as caixas. Aí quando vai sair o item dourado, sai o John Cena, tá ligado, velho? Eu morri. É assim, mano, dá pra... Dá pra fazer tanta coisa, né, velho? Você só não tem criatividade, velho. Olha... Eu caí no tipo desse do Highlight, né? Do Highlight! Então, velho, você vai ter que ficar de olho aí nessa bateria pra quem que ela tá indo, né? Por enquanto é pro samba, né? É, eles ficam nesse sambinha, nesse esquenta legal, né? De uma feijuca do Domingão. Mas pelo que eu vi ali no início, eles estão um pouquinho mais heróicos, hein? Heróicos, é. Eu vou ficar de olhar de olho aí e trago mais informações. O... Como o Big Brother, né? O... A declaração do Cadian rodou a internet ontem, né, velho? Rodou, rodou. Por favor, deixa eu ficar na casa, né, velho? Eu mereço mais que o Apex e o Zayu, aquelas duas plantas. Olha... Pior que o Zayu, beleza, mas o Apex, ele é tudo menos planta, né, velho? É, então, mas... Olha... Mas foi um rolê do tipo assim... O Apex é aquele cara divertido, né? Tipo assim... Funny guy! Funny guy! Opa! Pô, aquela... Ontem tinha o cartaz do cara vendendo a skin, a... Vendeu! Talon Ruby, ele vendeu e eu falei, caramba, você vendeu por quanto? Ele... 30 mil! Um belo lugar para anunciar aqui, né, Tigrão? Porra, velho! Quer vender alguma coisa? Caraca, o cara vendeu a skin? 30 mil, só não recebeu. Mas a skin já foi. God venda! Não, ele falou que vai receber daqui uma semana. God venda! Ah, ele deve ter vendido para alguém de confiança. É, é. Alguém aqui do Trash. Alguém com a camisa da IEM Hill. Exatamente! Que deve ter falado para ele, ah, eu tô organizando o campeonato, aqui pode confiar. Eu só preciso que essa skin veia para minha conta, que acabe o trade lock dela, aí eu te pago. Não é isso? Olha, eu não queria vender nada, mas eu gostaria de relembrar que o McDonald's tá com entrega frete grátis aí, até o dia 30 baixando. Não, até o dia 30 do mês, correto, Apocão? Correto! Pelo app, né? Pelo aplicativo, você baixa aí. A gente, inclusive, aqui no intervalo comemos aí o novo Big Taste. Tava gostoso, bebê? Tava gostoso, tanto que o Apocão comeu mais de um, tá? Cara, eu descobri que tem metas. O velho Vamp é do meta lanche batata. O Michel é do meta lanche nuggets. Isso. E o Apocão é o do meta sem batata e sem nuggets e dois lanches. Dois sanduíches, dois sanduíches. Eu gosto até do McNuggets, da McPritas, mas o meu meta é dois sanduíches do Mac, velho. Olha aí, ó. Alô, DHL, eu quero pedir a minha namorada em casamento, em Malta! Caramba! Em Malta! Ué, eu acho que ele quer que a DHL leve os dois pra Malta, né? Leve ele, né? Pra ele pedir lá. Porra! 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 Tá aí, né, velho? O não você já tem, né? Foi o hater, né? Foi o hater da esposa. Mas se tem... Se a DHL me levar, eu dou um jeito de pedir alguém em casamento lá também. É só me levar, velho. Se tem alguém que pode levar fácil, a DHL põe os dois numa caixa e manda, não é isso, velho? Porra! NT do cara ali, eu gostei, velho. NT, NT, velho. Apex aqui, primeiro armado. Olha o Apex, tá queimado, ele tá queimando, parou. E aí, morreu. Morreu de costas. A Vitality ganhou o pistol, vai ganhando os terceiros, né? O primeiro armado. E aí, a Vitality vai correndo o risco de pegar o carinho da torcida brasileira. Por que que ela não pede em casamento no Rio? É, pra falar a verdade, eu acho que ele seria a God se ele pedisse a lua de mel. É. Porque aí eu não tenho nem a garantia que ela vai aceitar lá, né? É. Pede aqui primeiro, filho. Opa! Opa! Ué, era um 3x5, hein? Era 3x5. Cai o Jab. Opa! Aqui foi, hein? Estaven, pegou ali a kill, pegou a AW. O que que ele quer? Eu não entendo isso, Estaven. Não dá pra entender, não dá pra entender. Eu não entendo isso, olha aí, ó. VSM? Eu acho que é, se abrir o sorrisão é ele. Me pareceu o Renato Gaúcho. Uh! O verdadeiro rei do Rio, né? O verdadeiro rei do Rio. Cara... Mano, eu não entendo porque que o cara se matou. Ele já tinha pegou a kill, ele já tinha perdido o round, ele já tinha trocado pra AW. A cabeça dele já dizia pra ele ir embora e ele voltou. É. Não, vacilou. Um pouquinho da ansiedade aí desse começo da final e Vitality, pelo contrário, começando bem já. 4x0 de TR. Olha aí, ó. Pets. Ah, Pets. Que é outra? Descobriram quem era ali, viu, de Juliette. Alejandro. Veio de lá? Colômbia. Ele mesmo. Olha aí, galera. Vamos ser felizes. Olha aí. Nessa hora até dá uma saudade das nossas megeras, né? É, olha aí. Quero dar um beijo na sua boca, Tati. Olha. Cadê você? O Rio de Janeiro, ele chama, né, esse beijo na boca, né? Gostoso. Já beijou na boca aqui no Rio de Janeiro, velho Vamp? O cenário, né? Foi aquele beijo muito bom. Já, Gal. Eu já fui jovem. Eu visitava muito o Rio de Janeiro aí antigamente com as baladas. Enquanto eu tô mais tranquilo. 5x0? E... Cara, tá 5x0 já, 5x0. Nitro, O.K., Stavni. Stavni é gostoso. É gostoso de falar, velho, amor. Stavni. Eu gosto de falar o Sneak que o chat fica meio pá, que a gente fala errado. Salve, chat. Sushi. Tá esperando sair da smoke? Vai vir pezinho. E aí pega a primeira e a segunda. Caramba, e aí o time de herói que toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui. É estranho, né? Porque a gente tá vendo o CS gol, tal, qualidade de imagem gigantesca. Mas quando teve o CS2 ali, ele tá mais claro, é diferente mesmo, né, velho? O CS2 é lindo, igual. Cara, e até o momento eu não recebi nem vi nenhuma imagem da vertigo no CS2, né, velho? Cara, existe um mundo que não exista a vertigo no CS2, né, velho? Quero que você esteja certo, igual. Cara, já pensou se no CS2 eles terminam de construir a vertigo e ela vira um prédio fechado, tá ligado? E os caras, tá ligado? Manja, assim, um escritório. Da hora. Da hora, não é? Esse mapa já existe, Gal, se chama Agency. Agency. Já jogou o MMNC também, hein? Verdade. Mas é o topo do prédio aí, gente, é, né? Tem até um heliponto, não tem? É o de refém, não é? É, eu acho que é no topo. Você tem um heliponto. Tem, tem, tem. Você leva o refém pro heliponto. Exato. Opa, Stave. 3x3. É a A. A Heroic tá achando que é B, mas os dois da bomba já chegaram na A. Mas agora é 3x2. Vantagem aí, pelo menos, um pouquinho numérica da Heroic. Dupri, Zayu. Zayu e Dupri. Vai deixar a He. Não sei se vai dar. Deu bastante dano até. Zayu. Ó, ó o tempo pra defusar. Sem tempo, velho. Ué. E ele soltou ainda. Ele soltou. Tá escolhendo coisa ainda. É a segunda vez, né? Que o Stave entra em choque. Foi naquela arma e agora no... Caramba. Essa defusada aí. Olha, a gente tá assistindo aqui um jogo que dá pra rolar uma amassada, velho. Não era esperado, tá? Não era esperado que a Vitality desse uma amassada total, assim, né? Amassada, assim, tipo... Existe o 2x0, 2xamassu? Na navega esquerda. Acho que não, Gal. Mas, por enquanto, é o que tá aparecendo, né? Olha lá o Apex. Ele gritou, aí depois ele lembrou de não fazer barulho, aí depois que ele fora de gritar ele levantou o microfone. Com certeza ele gritou na ouvida de alguém, viu, velho? O negócio é ele parar e chamar o time, né? Mas, tudo bem. Dá pra dar certo. Aê, é isso aí. Para aí, chama o time. Erra a Molotov, mas já garante. 6x1, bomba plantada. Vem um retakezinho aí, um ensaio de retake. Nossa, Molotov. Isso daí é a melhor coisa que você pode fazer pra um amigo seu que tá indo nessa situação, né? Molotov, vá ele. Pra ele não perder a arma tentando tirar. Vamos pro próximo round de time, né? Lembrando que na final do Major foi uma parada semelhante, né? A gente chegou no Outsiders Heroic grande final e o Heroic teve um apagão total, né? E o Outsiders só passou por cima. Foi. Até o momento aqui, mesma coisa acontecendo, velho. Velho Vamp, tamo com uma lotação aí, hein? Vamos, Gal. Com certeza já tem mais gente que ontem na semifinal. A gente não sabe se vai lotar tudo, mas é, ó. 6.500 pessoas na arena no Olhômetro. Tem mais 1.500 lugares aí. Hoje não tá tendo meet and greet lá fora, né? Não. Eles deram uma segurada no dia da final. Já foi de manhã, né? A gente já teve o MBR Imperial fazendo meet and greet. Eu acho que foi das 10 da manhã até umas 11 e meia. E assim, apesar da herói que venceu a Blast, né? No final do ano, mas a Blast não a finals, né? Aquela que são dos times parceiros. A herói que tem tido uma constância muito boa em campeonato tier S+. Chegando em final, top 4. Sempre tá por aí. Mas tem um pouquinho disso na mídia internacional. Que a herói que não consegue ter aquele grande título mesmo, né? E hoje, pra mim, a herói que tinha um favoritismo leve, mas tinha. Mas começo de jogo aqui, muito da vitória. 5,4, o vantagem inicial da herói que não tem se equivocado em uma pessoa que está inicial da herói que não. Eu acho que... Ela tá com o que lido ali pro top. E o Zaybun passou, né? O Zaybun passou, mas o Keita tá esperto. Tem um gravado ali, né? A pesa, pode ficar com a pesca. Mas o que mais há? Se vier mais uma granada, ele tá... Opa! 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 Magiski! Caio! Magiski não! Caio do Pri! São 4x3, Magiski, Zayu e Sphinx. Stop! Opa! Vai acordando! Tá! E aí, 7x2! Cenas raras do Magiski entrando meio desencaixado ali, né, velho? Não acertou nenhuma bala, né? Deixou com 100 de live pro estado. Meio feio, velho. Eu acredito e lembre do que o Cajun falou ontem, hein? Olha lá, o amor é lindo, velho. Foi isso que ele falou ontem? Também, mas ele falou, cara, que no time dele todo mundo tem que realmente sempre estar acreditando. E olha lá, eles sabem, eles sabem que esse 7x2 aí tem jogo. O time dele também já descobriu o primeiro gol, e ele já sai na frente. O time dele olha aqui. O pessoal inventado, o bem, tem como que é esse esse? É só esse? Só o que o jogador. Poderia vir ali uma fecha pra tentar fazer uma abertura mais. Uma primeira vez, mas vamos tratando ali o perfeito de um com o Spins. Essa batucada é gostosa, velho. Ela é, né? Você fica de repente, velho. De repente você fica aí, só olha. A galera em casa também tá escutando, né? Não é? Tá, galera, escuta. Eu acho mais legal do que a corneta lá dos estádios sul-americanos. Apesar que às vezes eu acho legal também a corneta. Opa! Sushi. São 3 kills já pro time da Heroic. A Heroic vai voltando. A Heroic vai voltando. E vai guardar. A gente tem visto tão pouca Vertigo que eu confesso que eu já não sei. Tá CT, tá TR, tá o quê, né? Cara, tá o Equilibra. A Vertigo é um mapa equilibrado, mas eu acho que tá, minha estatística, é um pouquinho mais CT, tá? Mas é um mapa que tem ficado muito equilibrado ultimamente. E é final, né? Tudo pode acontecer, né? Exato. Deixa eu ver como é que tá de status nesse campeonato, velho. Nesse campeonato tá 55% CT, 45% TR. É, bem... Na tela aí a gente teve Sushi, viu, Gal? Porque, mano, eu tô puxando esse bonde que ele é um dos jogadores mais, porra, subestimados aí, underrated do mundo. Ele é muito bom esse cara, viu? Ninguém quer ser o Sushi, né, velho? Exato. E ele é bom pra caramba, velho. Inclusive, mais um jogador aí revelado pelo Brasil, né, velho? Se tem uma coisa que os times brasileiros fazem bem, é revelar jogador, né? Dos outros países. Jogar contra o Brasil significa que algum dos seus jogadores vai pegar bastante confiança, né? Exato, velho. Sushi tava no bonde de Mad Lions, né? Também teve Claud... Gambit Youngstens, né? Que virou Claudinein, né? Ele é bom, mano. Olha ele aí. Uma kill pra ele, duas pro Tessis, uma pra Jab the Killer. Tem round pra ele, hein? Eu ouvi uns gritos de uva e morrer, hein? Que rato, ele é muito rato, mano. Caramba. Caramba, o bicho, ele passou pulando, olha lá. Cara, ele jogou esse smoke. E o tempo vai. É, então. Ele jogou esse smoke pros caras acharem. O que que tá rolando? O que que tá rolando, ó? E aí. Tá perfeitinha. Vai demorando, viu? Nossa. Mano, ele não ia ter tanto tempo pra trabalhar o time da Heroic, hein? É, se ele pega essa primeira kill ali, complicava. Porque ele conseguia dar strafe de novo. Mas boa kill aí do Cajun. Olha aí. E boa mudança de postura da Heroic, né? A Heroic agora um pouquinho mais agressiva no começo de round e ganhando as primeiras kills, né? Tá sobrando ainda esse clutch. Óbvio que você tem que depois ganhar o clutch, mas vantagens agora sendo da Heroic. Ó lá, bem agressivo de novo a Heroic. Deu certo até agora, né? Vamos ver se vai continuar e se essa virada aí... Ou pelo menos fazer um 7 de CT, vai. Tá ali só de olho, só de olho. Ah, pô, tem o mundo que o seu Heroic vencer aqui pode ir pro primeiro lugar no ranking? Cara, você acredita que eu tava pensando nisso agora, velho? E tem sim, velho. Tem o mundo sim, como eu falei. A Heroic é um dos times, se não o mais. É porque é difícil falar o mais porque não ganha, né? Mas é um dos times mais consistentes. Chegou na final de Katowice, chegou no top 8 da Pro League, chegou na final do Major. Então, é um time que tá sendo muito consistente em grandes resultados, né? Ganhou a Blast ali dos parceiros. Eu acho que se ela ganhasse a EM Hill, ela pode sim assumir a primeira colocação. Principalmente porque a G2 nem jogou a EM Hill, então ela não pontua nada. A fez e jogou e foi mal? Tem chance sim, viu? É, o time do Heroic só não é mais consistente que os times brasileiros porque ganhou a Blast, né? Porque em termos de consistência, não há times que perdem mais consistentemente falando do que nós, não é isso? Sem intervalos de vitória, né? Ué, eu acho, cara. Num fator consistência, não conta isso, Apocão? Não, conta. Queira ou não queira, é uma consistência, né? É. Não é uma consistência legal. Ué. Mas... É duro, velho. Eu acho que até seria um ótimo assunto pra gente abordar amanhã nos Donos da Bala. Opa! Às 18 horas. Vai ter. Eu acho que dá tempo, acho que dá tempo. Amanhã? Amanhã às 18 horas. Será que não vai perder voo? É. Confirmação amanhã, mas de acordo com o esquédio aí da... Tudo sobre a EM Hill e podemos aí falar sobre essa consistência brasileira aí, né, Gal? Uma das mais consistentes do mundo, né? E o Brasil busca manter essa consistência já na quarta-feira na Braze Party. Que também falaremos nos Donos da Bala. Preview da Braze Party. Brasil que buscou essa consistência hoje no Mundialito, né, velho? No Mundialito. Agora, é um jogo que fica até difícil pra... Porque se o Brasil, ó, se o Brasil ganha, é o Mundialito ganhando do mundo. Mas qual é o título pro time do mundo ganhar do Brasil? É. Não, eu ia ficar extremamente... Título melhor que o Brasil. Eu ia ficar frustrado, ia ficar frustrado se o Brasil tivesse jogado, ganhado e ganhado jogando sério. Porque, porra, eu ia falar, esperou chegar no show match pra jogar direito? É melhor que não jogasse direito. Se você soubesse o que aconteceu, eu ficaria enojado. A Seleção Brasileira vendeu o Mundialito. Olha. Talvez isso explique a frase de Insane. Se vocês soubessem o que aconteceu. Olha. Sete, cara. Tava sete a um. De repente, é sete a seis, velho. Opa. O Spinks vai recuando. Vai matando. E aí, é sete a seis. Que momento, velho. Que momento. Já é jogo total, velho. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí o torcedor, hein. Come to Brasil, Zayu. Mas ele já não tá no Brasil? Talvez eu queira ele ir num time do Brasil. É. É. Mano, já pensou um time brasileiro com Fallen, Zayu. Aí o quê? KNG? Legal. Cabe mais dois ainda. Vou botar um Simple também. Teses. Opa. Vai ganhar o Ralf ainda, pô. Caramba. É, a entrevista ontem, o bate-papo com o Kátia, ele já falou. O time acredita. O time sonha. O time, ele corre atrás, velho. Que palco bonito, hein. Bonito demais, velho. Cara. Vai ficar no Brasil? Sim, então. Isso que eu ia falar. Se esse palco vai ficar no Brasil, eu gostaria de saber dos senhores e do chat daqui a pouco para onde que este palco, se o palco decidir ir para algum lugar, para onde ele deveria ir. Está aberta a temporada de candidaturas da IEM Brasil 2024. Velho Vamp, como o principal organizador das candidaturas, vai estar olhando o sete. Correto. Inclusive, Águas Claras, infelizmente, não vai poder participar porque eu sou morador de lá. Então, para ter essa... Pô, eu queria iniciar a candidatura de Brasília. Não pode? Brasília pode. Pode, Brasília? Sim, mas Águas Claras a gente deixa para um... Só para a parte comercial mesmo do evento. Sem jogos por lá. Opa. E aí, oitaçante. Se Brasília, Tigrão, se o palco da IEM Brasil, primeiro tempo ganhando, mas foi uma vitória ali, moral, né? E agora a Vitale te leu o que é B, só que está demorando um pouco para a galera rodar já, né? Vitale está chegando pelas costas. Teses. Olha aí. O Jab foi ligeiríssimo aqui, hein? Jab the Killer. É, mas mal jogado para mim pela Vitality, viu? Cara, qualquer time... Qualquer time desse level sempre vai ter um cara olhando costas, né? A Vitality resolveu manter dois avançando costas, o Hulk. Demorou, então, para realmente ter um poder maior na B, que eles sabiam que era B. E aí, no primeiro cara, ficou ali todo aberto para a trocação de tiro. Herói que aí com a chance agora de virar o placar, né? Ficar na frente do placar aí pela primeira vez. Cara, vamos lembrar, né? Essa partida estava 7x1, ou seja, a Herói que acabou de dar um 7x1 também. Verdade. Duplo 7x1, né? Gal, estou sendo cobrado aqui. Queria deixar alguns salves aqui nesse final desse pista, viu? Queria mandar um salve especial para a Olaria. Galera pediu aí. E também um salve para o Natan e para a torcida do Vasco. Que me deram aqui, inclusive, uma maravilhosa camiseta aqui, que tem até o... É a Vascunha? É, é da Força Jovem, Gal. Isso aí! É problema? É problema? Pô, tem o Ed, mano. Eu gosto de Iron Maiden. Você está envolvido agora, Michelão. É? Vamos voltar atrás. Agora. Cara, você queria em São Januário, não queria? Vai com essa camisa a próxima vez. Ah, é? Eu vou te passar uns caminhos pela comunidade, inclusive, para você ir, velho. Fechou. Um abraço, viu? Um abraço para a galera. Abraço, Rivas! Oita, oita, tudo igual, velho. Pessoal andou dando uma causada aí, viu, Tigrão? Ah, é? É, deram uma causada aí, viu? Lembrando, é tosse com responsabilidade. Parabéns de 18 anos. Opa! Opa! Magisk. É, já vai aí. É, já vai aí. A Heroic é o que o Apocão falou pela primeira vez. A frente aqui, né? É isso, né? O time resiliente, né? O Cajun estava falando sobre isso ontem. E a própria galera do chat, eu ouvi falando uma frase que é muito real, né? A Heroic é um time que se adapta muito bem aos adversários. Isso é uma baita qualidade hoje em dia no CS, porque é um jogo que está muito equilibrado, né? Se você é um time que tem várias saídas, você sempre vai ser um time competitivo. E essa Heroic é muito competitiva, né? Pode ser que ganhe, pode ser que não, mas com certeza é um dos grandes times que a gente tem no cenário hoje. Gol, Kátia. E Paraná Clube também, né? Cara, Paraná Clube, ele faliu, não faliu, porra? É o time do Liminha, não é? Ele está vendo, né? Ele está prestes a falir. É, não é? Prestes, é verdade. O Liminha que tinha que falar. O Liminha é God falando do Paraná, porque ele falou pra mim que ele assina lá umas paradas. Que chega todas as informações do Paraná. O Paraná está outro, né? Mas eu acho que eu tirei essa informação do Liminha. Em algum momento o Liminha falou que o Paraná acabou, velho vampiro. Cara, o Liminha está enterrando o Paraná Clube, que eu saiba, está na Série D aí. É, mas... Não, ele... Não, eu lembrei. O Liminha não falou que o Paraná estava fazendo vaquinha pra mandar o... Pagar o ônibus pra mandar os caras pro jogo? É, era um negócio muito, tipo, muito a mais já. É, cara, o negócio estava ali. Uma camisa bonita, né? Um time de tradição naquela época dos alvos de figurinha. Tá louco. Força, viu, Paraná? Força. Quase foi o segundo aí, né? Como é que está o nosso Gama, hein, VV? Cara, o Gamão também é um dos times que deram uma... Desde que a gente fez o estádio lá, o... O Bezerrão, né? A reforma do Bezerrão. O Gama não anda muito bem, velho. É o Bezerrão, velho. É, lá, o Brasil é Bezerrão, velho. Domingo, eu vou lá no Bezerrão. Vou torcer pro Gama do Povão. Que gode, cara, que gode. Vai levar foguetes e bandeira, Focão? Com certeza, cara. Olha. Muita gente pedindo pra gente comprar o Paraná, né, velho? Já pensou? G3X Futebol Club, velho? Caraca, velho. É ser gode, velho. Olha aí o Homem-Aranha, olha aí. Esse é o peitoral do Homem-Aranha, Tigrão? O famigerado? Mais ou menos, Gal. Tá faltando um pouquinho mais de massa pro Homem-Aranha brasileiro, velho. Olha. Liminha, quer ser meu amigo, olha lá. Olha aí. Alô, Liminha. Que legal, velho. Chama na amizade. Quer ser meu amigo, velho. É o Dig Dig Joy, né? É. 8x10. Eu tô falando, velho. Desde ontem eu senti uma parada nessa herói que, velho. Mano, não é possível que um time que tem tantos pensamentos alinhados com o que a gente fala em tantas transmissões, não seja campeão, tá ligado, velho? O Kajian, ele resumiu cinco anos de transmissão em uma entrevista, tá ligado? Até o rolê do carro. Ele pegou na hora. É o carro, não adianta ser os melhores, tem que ser os que fazem sentido. Não adianta, tipo, tem que acreditar e tem que jogar certinho. E Kajian é boa, velho. É, primeiro armado aqui agora, né? Se a herói que começar esse jogo econômico bem, tá na mão pra fazer um a zero. É, eu compro o Paraná, nunca te pedi nada. Quanto será que é pra comprar o Paraná, hein, velho Vamp? Levanta pra nós. Se o Cruzeiro foi 700, né? 400 milhões. 400 milhões? Dez vezes. Caralho, mas é 40 milhões por mês, velho Vamp. Ah, mas não sei se foi meses, né? Dez vezes. Ah. A gente não sabe, né? Quanto que o Ronaldão vai... Cara, uma vez por década teve... Zayu? Zayu? Ufa, magique boy. Beleza, a torcida vibra, hein? E tá rindo, tá feliz Zayu, ó. Olha a placa de ponta cabeça, olha aí, olha aí. Olha, é o Grêmio, olha o Grêmio. Olha aí. Olha o pai e filho, é coisa legal. Olha aí. Grêmio que ontem perdeu pro Cruzeirão Cabuloso. Primeira vitória do Cruzeirão na Série A depois de algum tempo, né? É. Parabéns aí pro Cruzeiro, velho. E a informação aí, ó. A marca de 20 milhões de reais. De acordo com o oitavo estudo sobre o valor de marcas dos clubes. O Paraná Clube transita entre os 30 maiores times de futebol do país no quesito. Entre os 30 mais caros do país. Caraca. Mesmo sendo tão... Isso aí é scan, hein? Quantos? Milhões? 20 milhões, Galo. De reais. Cara, se a gente fazer uma vaquinha... Sabe por que a gente ia comprar o Paraná também? É, isso que eu ia comprar. Vamos comprar o Gama, mano. É. Vamos comprar o Bezerrão. Por que a gente ia comprar um time de futebol, é? Vamos comprar um estádio. Pode ser, velho. Se você compra o Gama, o Bezerrão já vem de bônus, Galo. IEM Bezerrão 2024. Tem toda uma estrutura lá, viu? É. Magisc. Olha o Jab, o Jab. Ele escutou, mas não vai ter muito o que fazer. Quatro contra quatro. O Spink fez muito barulho, muito barulho, mas vai pegar aqui. O Bombe B tá tendo a entrada aí pelo time do Herói, que a HESinha vai no pé, ó. Ai! Tirou ali um puta prejuízo. Clutchzinho importante aqui, viu? Vou trazer a informação, acabando esse round aqui, que poucos vão esperar. Sushi estava em 2x2. Já sabem do Sushi. Kátia. Sushi! Que beleza. Sushi joga muito, mano. Sério mesmo. E quebrou, hein, velho? Quer dizer, não quebrou, não quebrou. São dois jogadores que não tem da Vitality. Estão spamando aqui no chat a informação de que CR7 já jogou no Bezerrão. No Bezerrão. Tem V Brasil e Portugal lá. Ó, tá vendo? Correto. Cristiano Ronaldo já jogou no Bezerrão, velho. Já pisou na grama do Bezerrão, velho. Foi um amistoso muito louco esse aí do Brasil e Portugal. Foi da hora. O Kaká deitou e rolou nele, se eu não me engano. 5x2 Brasil, né? Eu acho que foi isso. Apex. Vai verificando se tem gente ali atrás do saco. 4x4 caiu o Tess, caiu a Pets. Vai chegando na reta final. A Herói que estava perdendo de 7x1 e agora está ganhando de 11x9. A Herói que aqui vem que vem, velho. Opa! Como não matou? Que isso, vácuo! Vácuo! É, tá aí, mas uma pequenininha, coisa pequenininha, né? Mas é o que eu falei lá do Pisto. Times assim, a galera tá ligeira nas costas a grande maioria das vezes. Onde caiu aquela smoke aí, hein, chat? Caiu em alguém aí do chat aquela smoke. Do Free. Era essa smoke, senhor. Mano, faltou essa smoke. Alguém jogou essa smoke lá no chat. Não refizeram a smoke e morreu todo mundo. E eles tinham a smoke pra refazer. Caramba, velho. Eles perderam esse round pela smoke. Essa smoke aí, ó. Essa smoke. Eles perderam o round nesse smoke que não tinha ali. Esse smoke foi parar lá na avenida, velho. Não, então. E eles tinham a smoke pra refazer. Não refizeram. Entrou todo mundo. E, galera... Herói que quebrado agora. Esse jogo aí pronto de ir pro 11x11. Por uma smoke, velho. É muito louco. A gente podia começar essa finalzinha com o Atena, essa vertigo, né, Pocão? É. Eu gosto, eu gosto. Falaram que a smoke caiu no bezerrão, velho. A galera não para aqui. É não, é mole, não. Não, CR7, mamou no bezerrão. Torcida não para. Aí. Já mamou no bezerrão, velho fan? Cara, eu joguei no bezerrão duas vezes, Gal. Uma eu venci, eu joguei no gama, né, e a outra eu empatei. Não mamei no bezerrão. Quis mamar. Aí. O que é isso? O herói que forçou, né? Porque estava naquele lugar ali que se fizesse, é que o Chico ia ter armado mesmo. Se o Staven tivesse plantado agora, ia ter ali tido um sonho, né? Mas não foi o caso. Agora é só o Jab The Killer. Opa. Meu amigo. Ai, ai, ai. E o Dupree ficou perdidinho ali, velho. Ele conseguiu se corrigir a tempo. E comemora, né? E comemora. No momento aqui, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. A gaizinha. Vem. Vem a HE. O Apex consegue aqui o 5x4. Todo mundo de pistola. 11 a 11 11, 11, 11, 11 opa quase e aí duas killzinhas na mão dos Pinks 12 Vitality 11 Herói primeiro mapa que jogasse eu não sei eu até estou pelo SOT mas na vertigo se pá não né velho ó o balé ó dá pra ter o mapa que é o favorito do povo no momento dessa série primeiro é vertigo segundo é inferno massa e necessário overpass cara eu troco qualquer overpass quer dizer qualquer over time pra chegar na overpass tô nessa eu acho que poderia ser dois primeiros mapas sem esse over time e aí a overpass chegando seja o que a o que você gera né olha aí a batucadinha no capacete ó olha aí olha ali ó a zica da fúria a mejera segurando ali ó cara e o zayuki começou acho que 7 barra 1 ou 8 barra 1 já tá 11 barra 12 e mais uma vez é um baita jogo na vertigo do Tupri né ele gosta desse mapa é a virada ali do Vitality ontem passou por ele total né ele trocou quase 40 bonecos na era astralis tinha vertigo? na era astralis velho 2018 19 18 a gente não tava curtindo vertigo não tinha vertigo não tinha né será que a astralis teria sido boa na vertigo? aquela astralis velho mano eu lembro da astralis fazendo uns jogos talvez já não era então é da astralis fazendo uns jogos bons na vertigo velho teve um astralis e MIBR que virou o plano né lembra na vertigo? que o MIBR ganhou eu acho porra mano o crack vai dar uma pesquisada pra gente lembrar essa puxada do MIBR astralis é boa velho a vertigo ela começou um pouco naquela era gambit não foi? na era gambit o gambit era bom velho é então 4 contra o Tesis e vai ficar difícil que não vai plantar C4 acho né que não vai o torcedor vai gritando que vai morrer vai morrer é o momento do grande clutch velho final é pra esses momentos opa opa é plantou mano foi bom ele fez o mar não sei como ele conseguiu plantar ele errou o pulo ele errou o pulo ele errou o pulo olha lá a cara dele olha a cara deles que aprontou você vê a cara dele? ele caralho velho legal dia 2 de novembro de 2020 2 de novembro de 2020 vertigo Vertigo Nuke Inferno primeiro mapa Astralis ganha de 19 a 16 depois o Mi BR vence 16 a 13 na Nuke que foi aquele último round do Léo e aí a série finalizou com o Inferno 16 a 5 ó novembro era pra ser 2 a 0 novembro de 2020 tava tendo vertigo mas já não era era Astralis novembro de 2020 é então ou era? é mas 2019 teve também a galera tá falando do Major Berlim quem Berlim Major foi o Astralis ganhou né? foi, foi o último da Astralis o Device ele quebrou o troféu do Major e nunca mais ganhou um troféu de Major não foi isso? verdade esse PC aqui é da hora é o Windows em polonês Apocal é treta mexendo Vertigo tava 1 Berlim tava 1 tava 1 mas a Astralis jogava? tipo ela jogou em algum alguma partida do playoff contra a Liquid você falou numa convicção que eu não vou nem botar em dúvida correto não, mas a galera que tava falando ganhou ganhou do Liquid você dá 8 é, mas não era um mapa tipo assim é a gente não odiava ainda é a gente não tinha aprendido a odiar Vertigo cara, aquele round que os caras plantaram por causa da movimentação do Apex e filmou ele dando uma risadinha na cabeça dele passou a movimentação do pai tá chata viu, velho na mano em algum momento na cabeça dele passou isso daí, velho pegou nada, velho pegou nada mais dois, hein pro Vitality trazer o primeiro mapa está acontecendo lê 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 vitalite mapa pique da Vitality herói que agora tá armado né são 4 a casa uma galhar bastante utilitária já foi o Apex o que você tá fazendo Apex olha esse avanço do Spinks aí no 4x5 pode surpreender um avanço opa ele pegou um ângulo muito ruim velho é aqui foi 14x12 é Vitality tem que guardar ainda tá com bastante dinheiro né eu acho que num mundo de Vitality campeão eu acho que o Zayu não é MVP no Rio é que agora nessa grande final ele tá meio magrinho ainda é que ontem ele passou o Spinks passou o Spinks ontem o Spinks não teve uma grande grande partida né aonde que eu tinha visto o Spinks tava com uma folga até tava mas aí no jogo de ontem o Zayu passou o Zayu tá com o melhor rating agora e o Spinks tá em segundo o I32 e o I31 eles tão nessa disputa aí cara é forte velho eu acho que entre eles vai ficar quem jogar melhor essa final verdade né quem serão os MVPs que é os Contenders e pelo herói que Staven tá aí o Staven tá mandando bem e como sempre todos os eventos eu vou olhar as estatísticas tá o Cacerato e Yuri aqui velho ambos aí no top 8 individualmente velho vai acontecer no Major vai acontecer vai 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 acontecer vai ganhar o Major eu tô sentindo vai ganhar e eu vou tirar a camisa você vem comigo mano eu te assisto tirando pô cara tô com você mano vamos tirar a camisa no Major Apocão se a Fúria ganhar se o Brasil ganhar eu vou tomar cerveja na bota velho se o Brasil ganhar o Shoei legal legal é o Shoei legal legal pô eu apro uma dessa aí aí a promessa cada um o Apocão toma cerveja na bota eu tiro a camisa e você velho Vamp eu te ajudo a tirar a camisa não não eu passo a zero raspo o cabelo em live sério? em live eu platino então zero em live e eu vou botar o nevô o grisalhão então caramba caramba calma aí ó você vai platinar grisalhar eu passo a zero eu tiro a camisa e você faz o Shoei você tá ligado que essa platinada aí vai ficar uns quatro três quatro meses né é até por isso ele não platinou até hoje não o platinão o platinão até hoje mano é o título do último major vale? não vale? vale 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 essa aposta só vale pra esse major é ganhar esse major esse major esse major esse major é é é é opa sushi aqui tem muito jogo viu aqui tem muito jogo bom né mas pra uma final já começar com 14 a 13 ali né aqui já no mínimo vai ser um 16 a 13 jogo equilibrado demais é os caras lá você fica falando que é fácil prometer quando você sabe que a chance de pagar é zero tá ligado? mas é a mesma coisa do eu acredito a gente fala eu acredito os caras acho que é zoeiro então vai fazer o que? olha aí borracha maior que amigão são muitas faixas é um outdoor né é um chat né parece que você tá vendo o chat 14 a 13 é round de quebra aqui o único que tem bastante dinheiro é o Kade uma kill outra kill aí bem jogado bem jogado o Kade segurando muito bem o meio do mapa é não é feio guardar aqui viu porque o Kade ele consegue dropar ele dropa até duas Galiar vai guardar ou não olha não sei viu acho que eles ainda vão tentar pegar uma killzinha sabe se derem brecha até porque a Vitares tá com pouquíssima grana né é vamos vendo o que vai dar isso aqui caramba finalizado eita o Zayu se morrer mas nada Magisk que bola uma duas três o cara é o monstro mano sério mesmo Magisk Boys ele é qual foi o último campeonato que a Vitality ganhou SL Pro League do ano passado em cima da Liquid já faz um tempinho né já faz um tempinho foi o único campeonato que essa line master aí da Vitality né ó trouxe né trouxe teve o IM 2021 mas eu não sei se a Vitality tava com essa line já acho que não tava com o Spinks não tava com certeza IM 2021 perdão choques que o Jimmy suta então não com essa line é só SL Pro League mesmo o Astralis nem se classificou pro Major né mas esse trio aí pode ser Penta hein ainda dá pra trazer o Penta velho Sonic Magisk e Dupris aí e é um dos candidatos Magisk não Magisk não Magisk não tava no primeiro é um dos candidatos Sonic e Dupris pode ser Penta imagina hoje em dia tá difícil achar aquele forte candidato mas eu acho que FaZe e Heroic Vitality G2 estão aí nessa nessa disputa aí Fúria Fúria um tequinho mais tequito mais abaixo mas vai tem chance aqui GG ou OT viu velho sim 1x4 se a gente não quer prorrogação é bom evitar te levar esse round olha aí será zicô zicô aqui é herói aqui é herói confia em mim apocão eu não senti eu vi uma parada aqui é herói olha o Apex valorizando valoriza aí então eu vi uma parada já já fez a smoot para sair no meu gol velho fala pro Bascão aí 1x0 pra Vitality velho